Música Autorizado, partiu pra bola, Cláudio de Minha bateu, gol! Gol do Brasil! Cláudio Zemir, ele que vem cobrando todas as faltas com muita perfeição, mais uma vez conferiu as redes, agora do Grêmio Santanense, Brasil 1, Grêmio Santanense 0, vai cobrar da direita. Prepara-se Nazarildo, partiu pra bola, botou na área a tentativa do Rachedi. Gol do Brasil! Rachedi! Uma bola que veio da direita, na cobrança de falta. A bola encontrou o Rachedi, que estava lá, de testa, mandou pro fundo do gol. Brasil 2, Grêmio Santanense 1. Amargaria o empate, acabou ganhando. Agora sim, lá vai o Brasil novamente com o Nazarildo, solto. E aí fica difícil de pegar o Nazarildo. Saiu, goleiro marcou. Gol do Brasil! Nazarildo! Ele pegou a bola no meio do campo do jeito que gosta. Na frente, conseguiu botar na frente dos zagueiros. E aí, quem pega o Nazarildo? É difícil, fica muito difícil. Ele tirou uma distância enorme dos zagueiros. Esperou a saída do goleiro Jairo e tocou no canto direito. Brasil faz a festa! Brasil 3, Grêmio Santanense 1.